Olá maravilhosa, bem aqui com você. Hoje o assunto vai ser um pouquinho mais profundo, mas tem tudo a ver com autoestima porque você precisa tratar esse assunto pra que você possa viver o extraordinário de Deus na sua vida. Antes que você pense que eu vou falar sobre um assunto que eu não vivi, não tratei, gente, eu vivi esse assunto e eu tratei esse assunto e por isso hoje eu consigo viver as coisas que eu consigo viver. Eu vou contar pra você um pouquinho da minha história. Eu fui criada por uma mãe solo. Minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos de idade e por 21 anos, mais ou menos, eu fiquei com uma raiva, com ódio do meu pai porque na minha cabeça ele tinha me rejeitado, ele não me amava. E pra quem é mulher sabe como que é difícil a menina crescer sem a presença do pai. E aí minha mãe sempre falava pra mim que meu pai não tinha abandonado, eu contava a história toda, eu sabia o nome do meu pai, eu sabia o endereço. Minha mãe sempre teve essa preocupação de nunca falar mal dele comigo, minha mãe nunca falou mal do meu pai pra mim. Mas eu cresci com aquela raiva, assim, com aquele negócio adolescente dentro de mim, sabe, gente? Eu descontava a raiva que eu sentia do meu pai nos namoradinhos que eu tinha e isso foi um caos na minha adolescência e até uma parte, uma boa parte da minha juventude. Eu não conhecia meu pai e teve um dia que eu orando, eu sabia que eu precisava de me curar daquela mágoa, eu orando, pedi muito a Deus pra me curar daquela mágoa. E um dia na igreja teve uma revelação que 20 pessoas estavam sendo curadas de uma grande mágoa profunda. E ali naquele dia eu me senti aliviada de todo o peso que eu carregava por sentir a rejeição, a mágoa, por julgar o meu pai de todas as formas que eu poderia imaginar na minha cabeça, de coisas que eu nem tinha certeza. Depois de um tempo minha mãe faleceu, minha mãe faleceu quando eu tinha 21 anos de idade. E assim que minha mãe faleceu, eu comecei a ter um sonho. Eu sonhava que eu encontrava o meu pai numa casa verde com grades em volta. Eu tinha esse mesmo sonho sempre, só que eu nunca pensei em procurar o meu pai. Eu sentia vontade, eu queria saber quem era porque eu não conseguia mais conviver com a dúvida de não saber se eu aparecia com ele, como que era a voz dele, como que eram os filhos dele. Na época eu sabia que ele tinha um filho, agora eu sei que ele tem três filhos, mas eu sabia só de um filho. Era assim, a minha vida era uma grande interrogação e aquilo me consumia de uma tal forma, gente, que assim, muitas coisas da minha vida eram travadas porque eu só pensava nisso. Eu precisava muito de conhecer meu pai, eu precisava de saber de onde eu vim. E foi aí que eu tive esse sonho e um dia ele tava na cama e uma voz veio e falou comigo, levanta, vai no computador, digita o nome do seu pai. Digitei o nome do meu pai e veio o panfleto de uma igreja que ele era diácono na época. Gente, a foto da igreja na internet era exatamente igual a foto que eu vi no meu sonho, de que eu via eu me encontrando com meu pai. Era a mesma foto, a frente da igreja verde com a grade era a mesma foto dos meus sonhos. E aí eu fui, liguei pra igreja e a igreja eu tô em contato com ele, ele me ligou e ele não mora na cidade que eu moro, no estado que eu moro. Fui pro estado onde ele mora, conheci meu pai, conheci meus irmãos, conheci minhas avós, conheci minhas tias, fiz teste de DNA, obviamente. Tá na cara que eu sou filho do meu pai, tá na cara e na personalidade que eu sou filho do meu pai. Enfim, mas o filho dele, né, que é meu irmão, por parte do pai do meu irmão, falou pra ele fazer um teste de DNA, né, vai que não, né. Mas ele fez o teste de DNA, gente. Foi lindo, maravilhoso. Até então o meu pai nunca tinha entrado em contato comigo. Me receberam muito bem. Depois de mais ou menos uns 3 meses, ele parou de ter contato comigo totalmente. Lá pra cá são 10 anos que eu não sei do meu pai, que ele parou de mandar mensagem pra mim, ele parou de ter contato comigo, ele sumiu do mapa. E foi desse jeito, gente. Eu fiquei mal, mas não tanto. Fiquei mal, fui no psicólogo. A psicóloga me disse assim, Thais, se seu pai nunca te procurou antes de você procurar ele, é porque ele realmente não queria ter contato com você. Gente, é um fato. Maravilhosa. O que eu quero dizer com tudo isso? Apesar de eu não ter contato com meu pai, de eu ter sido rejeitada quando eu nasci e depois quando ele me conheceu com 21 anos, apesar de tudo isso, eu agradeço a Deus pela vida do meu pai. Porque se não fosse pela vida dele, eu não estaria aqui hoje. Eu sou grata a Deus por ele existir, por ele ter me feito, porque se não fosse assim, eu não seria a Thais. Eu não seria a pessoa que eu sou linda e maravilhosa, brincando. Brincando não, é verdade, porque eu sou em mais semelhança de Cristo. Se você não acha, você fala com Deus, porque ele diz que eu sou em mais semelhança dele. E se ele é perfeito, eu também sou, porque eu sou em mais semelhança dele. Enfim, gente. Então eu sou grata a Deus, sou grata à vida, sou grata ao meu pai pela existência dele. Eu oro pela vida dele todos os dias. Essa rejeição não é sobre a Thais, é sobre ele. Ele não me conhece pra me rejeitar, sabe? É sobre ele, é algum problema que ele tem, algum motivo que ele tem e não cabe à minha pessoa julgá-lo. Porque eu também erro. Os pais, as mães não são perfeitas. Então é maravilhosa. Você precisa entender que se você tem uma mágoa do seu pai, se seu pai te rejeitou, se ele não quer saber de você, se ele nunca te deu nada, se você passou fome por causa do seu pai, você precisa se libertar disso. Ore a Deus, peça a Deus pra tirar esse seu coração, porque enquanto você não for curada, enquanto você não se livrar dessa rejeição, você não vai conseguir prosperar. Você não vai conseguir ter o melhor dessa terra, porque essa mágoa, essa rejeição vai te travar. O seu pai, ele fez o melhor que ele pôde por você. Ah, mas ele não fez nada. O melhor dele, então, é o nada. O que ele te deu foi o que ele tinha. Os pais não podem dar pras filhas aquilo que eles não têm. É uma irresponsabilidade? Sim, é. Porque se eu coloco um ser humano no mundo, eu estou me comprometendo a criá-lo, a ser responsável por aquela pessoa. Mas às vezes não é isso que acontece. Então você precisa entender que se você não se livrar dessa rejeição, se você não entender que o seu pai fez o melhor por você, a sua autoestima vai ficar baixa, porque você vai achar que é sobre você. Você vai achar que você tem um valor baixo, porque o seu pai não te quis. Mas não é bem assim. Antes dos seus pais conceberem você, você veio do coração de Deus. E você é um plano, um projeto dele. Se não fosse pra você existir, você não existiria. Porque apesar dos seus pais terem tido relação sexual pra conceber você, quem dá o fôlego de vida é Deus. Se não fosse pra você existir, você não existiria. Existiria outra pessoa no seu lugar, mas não existiria você. Então se você tá aqui é porque era pra ser você. Porque você é um plano de Deus, você é um pai. Gente, eu não tenho pai físico, mas assim, tudo que eu peço pra Deus, ele me dá. A não ser as coisas que eu peço, que não é o projeto de Deus, com muito cuidado, amor e carinho ele não me dá, porque ele sabe que vai me destruir. Mas gente, eu não posso falar que eu não tenho pai, porque eu tenho um pai amoroso. O pai que cuida de mim, um pai que me ouve, um pai que me abraça, um pai que me consola. Um pai que provee tudo pra mim, um pai que não me deixa sozinha em nenhum minuto. Um pai que me aconselha, sabe? Um pai que quando eu choro, ele tá limpando as minhas lágrimas. Eu tenho um pai, você tem um pai. Então não tem sentido você viver uma vida achando que você tá abandonada. Que seu pai não te quer, que você não tem valor nenhum pra vida. Eu sei que a presença masculina, gente, ela é importante na vida da mulher, na vida da filha. Mas a presença do Senhor é tudo que te basta. Deus, ele é tudo. É tudo. Se te falta uma coisa, Deus, ele tem o poder de completar essa coisa no seu ser. Então não permita que a dor da rejeição impeça você de viver momentos da sua vida extraordinários. Empeça você de viver tudo aquilo que Deus te colocou nessa terra pra viver. Porque às vezes você é travada na sua vida por conta dessa rejeição do seu pai. Se eu falar pra você que eu não sofri, gente, mentira, eu sofri. Eu queria que meu pai tivesse contato comigo, que ele tenha contato com meus irmãos. Eu queria, mas não é assim. E Deus não trabalha com filhos mimados. Ele trabalha com filhos forjados. Não dá pra eu ficar, ó Deus, ó vida, ó céus, meu pai não me ama, meu pai não me quer. Ele fez o que ele podia. Cada um de nós vamos dar conta da nossa atitude perante a Deus. Então a paternidade que ele oferece não é comigo, é com Deus. Então cuide da sua vida, cuide do seu coração, tira as mágoas, tira a rejeição, tira tudo pra você poder viver uma vida plena. E pra que Deus cumpra na sua vida a obra que você vem na terra pra cumprir. Porque enquanto você tiver com essas rejeições na sua vida, você não vai conseguir acessar o seu melhor. Você não vai conseguir acessar o autoconhecimento, o auto-amor. Você não vai conseguir, porque você sempre vai achar que você vai ser rejeitado. Mulheres que não curam a rejeição paterna, são mulheres que se envolvem em relacionamentos abusivos. São mulheres que permitem que os maridos façam certas coisas que não deveriam fazer. Porque tem aquela ausência do amor paterno. Se você tem essa ausência, você tem esse buraco, o único que pode preencher é Deus. Então clame a Ele, fale com Ele, fale o que você sente, fale o quanto dói. Porque Ele vai tirar de você essa dor, assim como tirou de mim, assim como me curou. E detalhe, Deus só permitiu que eu conhecesse o meu pai, depois que eu me curei da minha dor. Primeiro você tem que se curar, pra depois Deus fazer o que tem que fazer na sua vida. Esse é o alinhamento certo da vida. As coisas não vão acontecer antes de você tomar uma decisão. De você tomar a decisão de você deixar essa dor, essa rejeição, deixar tudo isso de lado. Então assim, eu louvo a Deus porque eu consegui. Foi uma ação. Eu tive que fazer um movimento, gente. E aí tem muitas pessoas, na verdade teve uma pessoa que falou isso comigo na minha cara. Você sofreu tudo isso da rejeição pela segunda vez? Porque você procurou o seu pai. Eu, Thaís, pela personalidade que eu tenho, pra mim, gente, a dor da rejeição, de ele me conhecer e ter uma história, de falar que me amava e aquela empolgação toda. E depois sumir, essa dor foi menor do que a dor da dúvida que eu vivia. De não saber quem é meu pai. Se você tem a dor da dúvida, vai atrás, procura saber quem é seu pai, veja. Mas se prepare pra tudo. Se prepare. Porque tudo pode acontecer. Ele pode te receber com muito amor ou ele pode te rejeitar. Qualquer uma dessas opções não podem abalar você a ponto de fazer você não se amar. Gente, tem um negócio no meu olho. O problema não é você. É isso que eu quero que você entenda maravilhosa. O problema não é você. Tem pessoas que têm dificuldades mesmo em amar as outras. Não é com a gente, é com as outras. Não é sobre a gente, é sobre os outros. Uma das características de autoestima baixa é você achar que tudo é sobre você. E não é sobre você. A rejeição paterna não é sobre você. A rejeição paterna é sobre o que o outro pode te dar. O que o outro tem para dar. É sobre isso, não é sobre você. Você é o melhor dessa terra. Você é mais remelhança de Deus. Você é maravilhosa. Você é linda. Você é perfeita. Então, mulher. Se você hoje vive encarcerada, encarcerada nessa rejeição, liberte-se. Ore a Deus. Porque Ele tem o poder de tirar você dessa situação. Assim como me tirou. E hoje, graças a Deus, eu vivo uma vida sem esse peso da rejeição do meu pai. Louvo a Deus pela vida dEle. Eu oro pela vida do meu pai. E eu peço a Deus que guarde eles, que ilumine o caminho deles, que proteja o meu pai de todos os males desse mundo. Mas não é sobre a Thaís. É sobre Ele. E é isso, maravilhosa. Não permita que sentimentos negativos destruam a sua vida. Porque veneno só vai matar aquele que engole. Então, se você se sente rejeitada, é você prejudicada, não é o outro. Então, liberte-se disso. Conhecimento é poder. Você tá ouvindo a minha história. Consegui me livrar disso. Então, você também vai se livrar desse peso, dessa rejeição. Olha pra você com amor, com carinho. Olha pra quem você é. Não olha para os adjetivos que te dão ou que você se dá no momento de fraqueza dos seus pensamentos. Você é muito mais do que você pensa. Você tem um pai, você tem um Deus. Eu vou ler pra você o versículo 49, versículo 15, 16 de Isaías. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho de seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, eu, todavia, não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. Os teus muros estão continuamente perante mim. Jesus tem você gravado na palma da mão dele. E ele está desta do pai. E tudo aquilo que você pede aqui, Jesus fala com o pai. Pai, olha, olha lá. Olha lá seu filho, olha lá sua filha. Então, Jesus, gente, não esquece de você. As mães podem esquecer, os pais podem esquecer, mas você está lá, ó, gravado nas palmas das mãos. Você é um intercessor, você é um pai, você é um amigo, você tem tudo. Você tem tudo. Você tem tudo, não te falta nada. Porque é só a graça de Deus basta pra nós. O mundo é mal, ninguém te deve nada. Sai desse estado de vitimismo, desse estado de rejeição, desse estado que meu pai me deve, ninguém te deve nada. Assim como você tem defeito, assim como você erra, o seu pai também, ele pode errar. Perdoa, porque é a melhor opção pra sua vida, pra que você possa viver nessa terra da melhor forma. E possa fazer aquilo que está escrito em Gênesis 1, 26. Depois você vai dar uma olhadinha lá, porque Gênesis 1, 26 é o projeto de Deus para o homem. Você precisa se livrar disso pra que você viva Gênesis 1, 26. Espero que esse vídeo, ele possa alcançar o seu coração, espero que esse vídeo faça sentido pra você. E entenda que nenhuma rejeição é maior do que o amor de Deus na sua vida. Então, maravilhosa, fica com Deus. Nós estamos juntos nessa vida, e vamos viver o melhor dessa terra. Tchau, fica com Deus.